Realizado a cada quatro anos, o Plano Plurianual é um instrumento legal que articula as ações entre as instâncias executivas, estabelece medidas, gastos e objetivos da administração pública, orientando a ação do governo para o período. A discussão para elencar as prioridades no extremo sul-catarinense reuniu prefeitos e representantes, assim como várias entidades, polícias, departamento penitenciário, sociedade civil organizada e comunidade. Problemas conhecidos há décadas e reivindicados pela população foram colocados em pauta mais uma vez. Obras que já foram incluídas no Plano 2011-2015 e que ainda não foram construídas. Então, por exemplo, nós temos obras que são de extrema importância aqui para a nossa região, que nem a rodovia Aranguá-Meleiro, que está num estado bem crítico. e foi feito a Jacinto Machado da Praia Grande, é muito carente. A ação, desde o início que a gente assumiu a regional, tivemos já três colégios interditados. A segurança pública ou a falta dela foi um dos principais assuntos discutidos e já conhecido por boa parte da população. Os temas a ser debatido, a questão da segurança, nós vamos colocar os nossos problemas, que já são de conhecimento público, principalmente na questão do efetivo, e vamos sugerir que esse tema seja prioritário em função das dificuldades que nós estamos sofrendo, né, ao longo dos tempos. Nós esperamos que haja uma solução a partir do meio do ano já com a vinda de novos policiais que serão ingressados na academia, ingressarão na academia para fazer o curso de formação, que até o final do ano, no prazo máximo, nós tenhamos o início da recomposição do nosso efetivo. Na Assembleia foram definidas as seguintes prioridades. Um aparelho de ressonância magnética para atender a região do extremo sul, a descentralização de recursos para pequenos hospitais da região, construção e garantia de custeio de três centros de acolhimentos de menores nas comarcas de Sombrio, Santa Rosa do Sul e Turvo, aumento do efetivo das polícias, militar, civil, corpo de bombeiros e GP e DAP, reforma e ampliação do Hospital Regional de Araranguá para receber as redes de urgência e emergência, rede Segonha, UTI neonatal e RAPS. Voltar serviços de alta complexidade no hospital, ampliação do número de vagas do Presídio Regional de Araranguá através da construção de anexos, ampliação do quadro de pessoal da EPAGRE e SIDASC para o fortalecimento da agricultura familiar, continuidade e fortalecimento do projeto do Geoparque, entre outras. Após elencadas as prioridades, a gerência de finanças e planejamento readequará todo o material em forma de relatório, que posteriormente é encaminhado para a Secretaria de Estado da Fazenda e irá elaborar o PPA do Estado. Depois segue para a Assembleia Legislativa e retorna para que o governador Raimundo Colombo sancione a lei. A população está cansada de tantas promessas para a melhoria de vida aqui no extremo sul. Essa é mais uma tentativa de sensibilizar o governo do Estado que parece, por muitas vezes, ter esquecido este canto do Estado. Nós, como a pavimentação Jacinto Machado Praia Grande, que é uma demanda histórica, a própria cidade de Meleiro Araranguá, que é um dilema, que sempre tem um remendo, nós temos o acesso sul Araranguá da Rua de Silva, ou ainda, ou a duplicação do acesso ao Rua de Silva pela SC447, são algumas das demandas que já vêm sendo discutidas há muito tempo na região, nas audiências públicas, mas que ainda não encontraram eco no governo do Estado. Então, logicamente, o nosso papel é de buscar mais uma vez inserir no PPA para que a gente possa sonhar ao longo desses próximos quatro anos em poder executar algumas dessas obras que são muito importantes para o desenvolvimento da região. E aí E aí E aí E aí E aí E aí